Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida e no vídeo de hoje eu vou te falar de uma parceria da Multilaser com a startup Emoving e que pode propiciar aí principalmente pro pessoal que trabalha com a sua magrela, sua moto, uma moto elétrica de aluguel por um preço relativamente justo. Ficou curioso? Fica agora no vídeo pra entender tudo sobre isso. Pessoal, há um tempo atrás, quem acompanha o canal já deve ter visto, que isso a gente até fez um vídeo aqui no canal, na época, falando que a Multilaser, que é uma marca que eu acho que todo mundo conhece aqui no Brasil, ela comprou a VATS Mobilidade que é uma marca também aí que lançou uma moto elétrica W125, uma moto bem legal e a gente sabia que essa parceria ia acabar gerando bons frutos, tá? Entre eles, a gente falou lá na época, provavelmente vai ter mais uma moto elétrica sendo feita aqui no Brasil tendo em vista que a Multilaser já tem fábricas lá em Manaus e não seria nada difícil ela adaptar pra produzir essa W125 aqui mesmo no Brasil que vai ser bem legal quando acontecer. Mas, antes mesmo disso, já foi anunciada agora uma parceria aí da Multilaser e agora a nova dona da VATS Mobilidade, com a própria Emoving, que é uma startup focada em mobilidade elétrica como o próprio nome já diz. E dessa vez, parece que eles vão aí focar no público que trabalha com a moto seja o pessoal que trabalha com entregas ou até o pessoal que trabalha com transporte de passageiros e eles vão fornecer aí algumas coisas legais. Eu vou colocar a matéria aqui na tela, lá do site TudoCelular e a gente vai comentar um pouco sobre isso juntos. Como vocês estão vendo aqui, essa é a matéria. Multilaser fecha parceria com a startup para alugar motos elétricas com assinatura mensal. Então, ao invés de a gente ter que ser obrigado a comprar uma moto você pode pagar um valor que é bastante até justo pra ter uma moto elétrica aí. Lembrando, pessoal, você vai economizar com várias outras coisas alugando a moto. Você não paga IPVA, não paga manutenção, não paga desvalorização do produto, não paga também combustível que é algo bem importante. Então, isso é bem legal, tá? E a matéria está aqui no último dia 9 agora, poucos dias atrás, uma parceria realizada com a startup Emoving para disponibilizar a alocação de motos elétricas na sua subsidiária Watts, como a gente já falou aqui que é fabricante de veículos sustentáveis, tá? Como a própria W125, que a gente já está em vídeo aqui no canal falando que tem um motor aí de 3.000 watts, uma potência equivalente a uma moto 125 cilindradas e uma autonomia que pode chegar até os seus 150 quilômetros, tá? E aí, realmente, eu não trabalho com frete, com transporte de pessoas para saber se essa é uma autonomia legal para o seu dia a dia. A gente também não teve ainda a oportunidade de testar a W125 mas eu acho que 150 quilômetros de autonomia é algo bem legal inclusive, essa moto, eles falam que demora cerca de 5 horas para recarregar então, enquanto você não está fazendo frete, você pode deixá-la plugada na tomada por aí, né? Acho que seria interessante também. E eles falam aqui que, de acordo com a empresa, os interessados podem alugar uma moto uma motocicleta contratando a assinatura mensal por a partir de 699 reais por mês e a permanência mínima de 3 anos, né? 36 meses Conforme as explicações dadas pela empresa, os locatários poderão customizar as suas motocicletas para as diferentes aplicações, como o uso em delivery ou transporte de passageiros, por exemplo, tá? Aqui eles falam ainda mais um pouco, apesar da entrada recente no mercado a Emuvi oferece bastante, há bastante tempo, soluções de mobilidade urbana, como bicicletas, enfim falam um pouco mais sobre a Emuvi também, tá? E aqui, a própria W125, como vocês viram aí, ela conta com uma bateria de 72 volts e 35 ampere, removível então isso é bem legal também E tem uma opcional, inclusive, com duas baterias, tá? Mas, pessoal, sinceramente, eles até colocam aqui uma foto nada a ver que seria uma concorrente da W125, que é a Volts EVS Work que também tem uma parceira semelhante, mas aí já com o iFood e aí você só pode comprar exclusivamente quem é em parceiro do iFood Mas aqui, até algumas pessoas perguntam muito Ivan, como é que a gente pode alugar uma moto elétrica se a gente não for parceiro do iFood? A gente já não tem nada voltado para isso no mercado, infelizmente, tá? Tem algumas outras marcas surgindo ali, mas nada focado nisso E agora parece que a Multilaser, nova dona da Watts Mobilidade Elétrica mais uma vez falando, tá entrando nesse mercado aí em parceria com a startup Emuvi para poder alugar para quem quiser trabalhar com a sua magrela elétrica e ter uma oportunidade Eu achei, sinceramente, o valor de R$699 o valor até justo Eu acho que é muito próximo aí, talvez, de você comprar É até um pouco mais barato, depende do tanto da entrada que você vai dar para comprar uma moto com a combustão tradicional Claro que no final a moto não vai ser a sua Mas também você não tem a preocupação aí de ter que ter todo o problema de manutenção de valorização Se a moto quebrar, você não vai ficar alguns dias sem trabalhar Você simplesmente vai lá e troca por outra moto É claro que é algo diferente Principalmente você também não vai gastar com IPVA e também, além da manutenção, o combustível que é o que cada vez está mais caro, né, pessoal? Então você vai ter uma certa liberdade ali Agora, se 150 km são suficientes para o próprio pessoal que trabalha com a moto trabalhar ou não Realmente, eu acho que eu deixo para vocês aí que trabalham que podem estar vendo esse vídeo para poder deixar aqui nos comentários se isso é suficiente ou não Lembrando que, mais uma vez, você pode, inclusive, na hora do seu almoço dar uma carguinha na moto para andar um pouco mais e eu acho que não vai ser difícil você chegar aí próximo de 200 ou 250 km de autonomia dando pequenas cargas ao longo do dia a dia Então a gente vai ter que esperar para ver se isso vai funcionar Mas é claro que é muito legal a gente ver mais uma empresa entrando no mercado aí de, podemos dizer assim, de aluguel ou de venda de motos elétricas focada no pessoal que trabalha com a moto e não exclusivamente o pessoal que usa para passear ou para se divertir ou algo do tipo Então vamos esperar aí Quem sabe próximos players entrando no mercado a gente vai ter outras motos aí focadas também em aluguel ou em venda para o pessoal que trabalha com a moto Mas o que a gente tem agora é essa novidade aí da própria E-Movim com a multilaser de motos elétricas de, podemos dizer assim, 125 cilindrados ou equivalente por 699 reais por mês com permanência mínima de 3 anos E aí, gostaram, pessoal? Dá uma olhada aqui nos comentários o que o pessoal está falando Escreve também o que você achou e vamos fazer essa comunidade da mobilidade elétrica aqui no Brasil mais forte em geral Para não perder novidades como essa agora e outras novidades do mundo elétrico em geral se inscreva no canal a gente vai estar sempre trazendo aqui novidades e falando para vocês o que é de melhor e também, às vezes, algumas curiosidades no mundo elétrico em geral Pessoal, forte abraço Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima